Casal encontrado morto na zona rural de Pará de Minas Comandante da PM da cidade conta os detalhes deste caso Vamos ouvir aqui o Tenente Coronel Paulo Antônio A Polícia Militar foi acionada para comparecer na zona rural Onde haviam dois corpos, um masculino e um feminino Com marcas de violência, inclusive com cápsulas De pistola semi-automática no calibre .40 no local Não há ainda nenhuma informação acerca da identidade De onde são essas pessoas Houve uma tentativa infrutífera por parte dos autores De incinerar os corpos Mas não foi possível Eles estão apenas parcialmente queimados Acabou que o fogo acabou saltando para uma pastagem E onde os proprietários rurais temendo Viram aquele fogo temendo Porque as trazes foram eles que localizaram os corpos As pessoas que cometeram o crime Elas não tiveram muita preocupação em esconder os corpos Porque os corpos se encontram na própria estrada O homicídio aconteceu ali Ou seja, as pessoas foram levadas para ali Para serem executadas Não tem nenhuma suspensão? Não, não tem câmera, não tem informação, não tem nada Então assim, carece agora do trabalho de investigação Para elucidar essa situação É a perícia, perícia por parte da Polícia Civil Tentativa talvez de acabar de vez com as vítimas Atiaram fogo nos corpos ali Mas o serviço ficou pela metade O caso foi descoberto Agora, claro, na tentativa da Polícia Civil Investigar com a perícia De tentar através das digitais Para saberem quem são as vítimas Se essas vítimas têm algum envolvimento com o crime Agora é montar o quebra-cabeça dessa história aí E como a polícia chamou atenção Zona rural, né? Imagens Circuito do Câmara de Segurança Dificilmente, né? É algo É uma investigação Com muitas dificuldades Assim